Pode falar, professora. Tá bom. Bom dia a todos. É com grande prazer que eu inicio as atividades dos Seminários Gerais em Ciências Farmacêuticas. O tema da nossa palestra de hoje é o potencial biotecnológico das bactérias ácido láctico-bacteriogênicas. É objetivo, mas a segurança é a prioridade. Então nós temos como convidado, temos a honra de ter o professor Sveti Voslav Dmitrov Todorov. O professor Slave, como conhecido aqui pra nós, ele é professor da nossa Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental desde janeiro de 2023. Ele é graduado em Biotecnologia e Microbiologia Industrial pela Universidade de Sofia, mestre em Biotecnologia e Microbiologia pela mesma universidade, e doutor em Microbiologia Aplicada também pela mesma universidade, e parcialmente pela Universidade de Nantes, na França. O professor Slave teve um pós-doutorado na África do Sul e foi professor visitante aqui na nossa universidade anteriormente, também na Universidade Federal de Viçosa e também na Coreia do Sul. O professor Slave, ele é associado ao FORC, que é o Food Research Center que nós temos aqui na nossa unidade, que é uma unidade do CEPID, apoiado pela FAPESP, e ele tem ampla experiência na área de microbiologia, com ênfase em microbiologia aplicada, atuando em proteínas antimicrobianas e probióticas. O professor Slave, ele é membro do Comitê Científico e Organização da Conferência Internacional de Probióticos da Europa, e a partir de 2019, ele foi incluído na lista da Elsevier, dos 100 mil cientistas mais citados no mundo, e ele é homenageado pela Research.com como um dos cientistas líderes na sua área. Então, é uma honra, como eu já disse, receber o professor Slave hoje para apresentar a sua linha de pesquisa aqui para a nossa comunidade da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Professor Slave, muito obrigada pela sua presença e a palavra é sua. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Slave, para a apresentação. Sempre é um prazer compartilhar a minha experiência na área de microbiologia, especialmente microbiologia aplicada é fundamental. E também, desculpa para o meu sotaque, porque eu uso um português bem estranho, mistura de português, inglês, francês, um pouco de búlgaro e tudo, mas vou tentar meu melhor para explicar o que eu faço e por que eu faço. Então, tenho que compartilhar minha apresentação e vamos começar. Só para confirmar, dá para ver minha apresentação? Certo? Espero que vai dar. Então, a coisa que eu escolhi para falar hoje é sobre a aplicação de bactérias ácido lácticas, como eles podem se aplicar especialmente para esses que produzem bacteriocinas, mas também fazer uma ênfase também na segurança dessas cepas e também na segurança de bacteriocinas. Por que micro-organismos têm potencial enorme na nossa vida? Eles podem ser muito úteis, só que sempre temos que pensar para a segurança deles, porque eles podem produzir antibiótico, eles podem produzir antimicrobiano, eles podem produzir enzimas, várias moléculas benéficas, mas se o micro-organismo produz algo errado e tem um problema, produz um componente que é tóxico, tudo não vai dar certo, que segurança sempre precisa ser prioridade. Bactérias ácido lácticas são muito interessantes, porque eles têm esse papel de aplicação em várias áreas. Bactérias ácido lácticas podem se usar na medicina, na produção de alimentos, até na produção de produtos químicos. Eles produzem vários ingredientes que têm efeito no nosso comportamento, na conservação de nossos produtos, igual ao gaba ou antioxidante. Vários ingredientes funcionais produzidos pelo bactérias ácido lácteo, incluídos probióticos, várias culturas tártas, são funções desses micro-organismos que são tão importantes na nossa vida de cada dia. Várias bactérias ácido lácticas produzem enzimas, vitaminas, seducante, exopólise acarídeo, isso tudo também não precisa falar que tem esse potencial beneficiário em várias áreas. Mas o mais importante na minha linha de pesquisa são antimicrobianos. Antimicrobianos produzidos pelo bactérias ácido láctico que é a aplicação desses antimicrobianos, porque já sabemos muito bem que antibióticos produzidos pelos outros micro-organismos, pelo fungos, pelo bacilos, pelo bactérias ácido láctico, tem problema no funcionamento deles. Todo mundo sabe sobre problemas que temos com resistência a antibióticos e necessidade para outros antimicrobianos que podem ajudar na nossa cruzada contra, combate contra bactérias patogênicas. Incluído esses antimicrobianos, temos uma aplicação muito forte na parte de biopreservação e também na parte de medicina humana e veterinária. Sabemos já que vários micro-organismos, especialmente grupo de bactérias ácido láctico e bifidobactéria, tem um papel muito importante em uso com probióticos. Eles têm efeito no sistema imune, eles podem baixar o nível de polesterol, podem modular o sistema de gasto intestinal para funcionar. Uns deles têm efeito antidiabético, antihipertensivo, eles podem diminuir a presença de vários metabólicos no outro organismo e fazer o nosso suje em melhores condições. Não há necessidade para falar sobre o efeito de micro-organismos com probióticos, mas também quanto a gente vai escolher um probiótico, quanto queremos usar uma bactéria ácida láctica com probiótico, tem que pensar em vários pontos. No início, temos que pensar que esse micro-organismo tem que sobreviver na parte gastrointestinal. significa uma resistência ao ácido porque passa pelo estômago, o pH é muito baixo, tem que sobreviver. Tem que sobreviver na parte baixa de gastrointestinal, onde as sais biliares são problemas. Também, quanto vamos selecionar uma bactéria com potencial probiótico, é melhor usar uma bactéria que origem humano, mas nos últimos anos, tem várias pesquisas que mostram que esse origem pode ser de animal, pode ser origem de produtos fermentados, e pode ser usado como probiótico. Claro, temos que provar que é probiótico. Também, produção de vários antimicrobianos, um papel muito importante para probiótico, porque desse jeito, esses micro-organismos, dá para melhorar o compartimento deles na parte gastrointestinal, e também ajudar na eliminação de patogênicos. A adesão na parte das células humanas, na parte gastrointestinal, pode ser uma coisa boa, pode ser coro-serine, e tudo precisa se discutir a ponto de vista como esse probiótico tem que fazer com a nossa saúde. Só pensa nesse cenário. Você quer probiótico para estimular o seu sistema imune. Claro, você quer esse micro-organismo ficar lá parado, na parte gastrointestinal, é fazer papel para estimular o sistema imune. Mas se você procura um probiótico que tem que eliminar metais pesados no nosso corpo, imagina a pessoa que trabalha na indústria mineira, que está exposto a esses metais pesados, você precisa de um micro-organismo que vai absorvar metais pesados, e passar mais rápido pela parte gastrointestinal. Isso aí significa, essa adesão das células intestinais, depende do papel de probiótico. Não é uma coisa positiva ou negativa, tem que se pensar sempre na função desses micro-organismos. E também, se ele vai ficar lá, vai chamar a parte gastrointestinal, casa, vai ficar na parte gastrointestinal, ou vai só entrar e ser o mais rápido possível, também depende da função que a gente quer, esse probiótico, para fazer para a nossa saúde. Claro, o mais importante é que um micro-organismo, para se chamar probiótico, batemos uma validação clínica. Só depois de teste clínico, com voluntários, testes controlados, com uma... bem planejados, e mostrar que tem efeito beneficiário para a nossa saúde, pode se chamar probiótico. Em outros casos, esse micro-organismo só tem potencial probiótico. Também, antagonismo contra vários micro-organismos, especialmente esse patogênico, centérico, patogênicos, que são na parte gastrointestinal, é muito importante, porque ajuda para diminuir esses patogênicos, e também para melhorar a nossa saúde. Agora, um probiótico precisa ser resistente ou sensível ao antibiótico? Essa é uma muito boa pergunta, porque, num lado, você tem probiótico, que tem gene de resistência, pode transmitir esse gene de resistência para outros micro-organismos. E, na verdade, vamos criar um Frankenstein, vamos criar um monstro, que vai, na verdade, distribuir esse gene de resistência. Mas, no outro lado, uma resistência moderada para um antibiótico sempre pode ser um bom ponto, porque, desse jeito, você pode aplicar probiótico junto com antibiótico e melhorar efeito os dois. E, também, safety, segurança, é muito importante, porque cada cepa que queremos usar dentro do nosso corpo, ou dentro de um produto fermentado, tem que ser segura. Não podemos fazer compromisso como negligenciar esse ponto, porque vamos colocar um novo micro-organismo na nossa comida, nos nossos produtos fermentados, vamos colocar um novo micro-organismo no nosso corpo, ou no corpo de animais, temos certeza que esse micro-organismo é seguro e não produz nada que pode prejudicar a nossa saúde. Vários antimicrobianos foram produzidos pela bactéria ácida lática. E, nessa lista, entram vários ácidos orgânicos, diacetil, hidrogem peroxide, carbon dioxide, bacteriocinas, vários compostos com baixa peso molecular. E tudo isso é parte natural, parte metabólitos, produzidos naturalmente pelo micro-organismo, incluindo bactéria ácida lática. Tudo isso não é nada novo, esse foi usado pelas nossas civilizações, vários polvos usavam isso nos produtos fermentados. E os produtos fermentados têm essa vida de prateleira mais longa ou causa a presença desses antimicrobianos. Só que, no último século, sabemos por que esses metabólitos são tão importantes para a segurança de nossos produtos. Como eu trabalho com bacteriocinas já há mais de 20 anos, praticamente quase 30 anos, desde o início do meu doutorado, e o meu foco é sobre bacteriocinas. Bacteriocinas são proteínas produzidas pelo sistema ribosomal, que normalmente tem uma atividade contra outros micro-organismos que são relacionados geneticamente com o produtor. Agora, essa definição vai gerar umas perguntas, mas não todas as proteínas são produzidas pelo sistema ribosomal? Claro, o único jeito de produzir proteína é o sistema ribosomal. Só que existem metabólitos que têm uma modificação depois do citoplasma. E bacteriocinas não passam por essas modificações. Eles são produzidos pelo sistema ribosomal. Eles têm um líder peptide que vai se perder durante, saindo de células para fora, e desse jeito chega uma molécula que já é ativa. Agora, se bacteriocinas têm uma atividade contra primos, essa foi a ideia no início. Agora, temos vários argumentos para falar que bacteriocinas também podem ter uma atividade contra micro-organismos que não são tanto relacionados geneticamente. Podem ter bacteriocinas produzidas pelo bactérias do lácticas, que são gramos positivos, até podem ter uma atividade contra uns gramos negativos. pode ter uma atividade contra fungos, atividade contra uns vírus, contra micobacterium. E se tudo isso abre uma outra possibilidade para a aplicação desses potentes antimicrobianos em várias áreas de aplicação. Temos um interessante esquema que foi publicado há uns anos atrás pelo professor Chiquindas. Ele foi aqui na USP duas semanas atrás apresentando um curso bem interessante e vai fazer outra apresentação em julho. nos seminários organizados pela Universidade de São Paulo aberto para alunos de todo o mundo porque vai ser em inglês, vai ser apresentado online, todo mundo que quer participar pode participar nesses seminários em julho, vai ser anunciado. Ele mostrava essa interessante ideia sobre bacteriocinas. Quando aplicados a concentração aos mais baixos, eles têm esse efeito de quorum sensing, que é essa interação com outras bactérias. são moléculas de sinal. Uma vez mais alta a concentração, ele já começa a apresentar efeito bacteriostático, bacteriocida ou bacteriolíticos. E já para concentrações mais altas, eles também têm efeito contra células câncer, contra uns víruses, até para desativação dos espermatozoidos, que desse jeito também tem a aplicação como concentrativos. Às vezes, palavras em português não são tanto fáceis. Se você olha uma dinâmica, como a pesquisa nessa área foi evoluída. Primeiros relatórios sobre bacteriocinas são bem antigos. Quase um século atrás, em 1925, o primeiro reporte em colicinas, bacteriocinas produzidas pelo enxerir e recolhe, foi publicado. Um pouco mais tarde, em 1928, foi o primeiro relatório sobre bacteriocinas pelo bactéria ácido lática. Em 1933, nizina foi descoberta. Umas de bacteriocinas que usam o mundo inteiro como bioconservante esses dias. Mais tarde, em 1969, a FAO, a World Health Organization, foi aprovada o uso de nizina. Mas já começavam primeiras publicações que mostram que bacteriocinas podem ser usadas na parte de saúde. Incluído, mais e mais trabalhos mostram que bacteriocinas têm efeito na parte de saúde de animais e humano, na medicina humana e na medicina veterinária. Isso é interessante porque, inicialmente, bacteriocinas foram consideradas só como bioconservantes que podem ser usadas na segurança dos alimentos. Mas hoje sabemos que eles têm potencial para se usar na medicina humana e medicina veterinária. E há até mais e mais relatórios, publicações, mostram que bacteriocinas são bem importantes como fator para a eficacidade de probióticos. Várias bacteriocinas podem ser produzidas pelo bactéria ácido láctico, incluído, esses antimicrobianos produzidos pelo bactéria ácido láctico têm efeito como antimicrobacterium, têm efeito no desenvolvimento de víruses. Também bacteriocinas, vários inhibitores de protease produzidos pelo bactéria ácido láctico. Têm medicamentos contra HIV que são baseados nesses inhibitores de protease, só o problema é essa toxicidade desses produtos. Tem que optimizar, tem que procurar mais moléculas, modificar moléculas produzidas pelo bactéria ácido láctico que já existe no jeito para otimizar a atividade e diminuir a toxicidade. Incluídos, vários desses antimicrobianos produzidos pelo bactéria ácido láctico têm efeito contra fungos e, claro, antibacterial, contra bactérias. E aqui chegamos a vários grupos. Temos ácidos orgânicos, acetoín, diacetil, fenitilamín, temos vários grupos de bacteriocinas, agora, classificações deles e outra história. Tem vários grupos de pesquisa que decidem para classificar em quatro grupos baseados no tamanho do jeito como eles funcionam. Outros são mais conservativos e quer separar só pelo jeito que eles funcionam, mas essa é outra história. Incluído, temos vários outros microbianos produzidos pelo bactéria ácido láctico igual a ruterina, uma molécula que é muito simples e que é produzida quanto a bactéria cresce na presença de glicerol, incluído a cepas de lactobacillus Rol-TR, que também tem uma atividade interessante antimicrobiana. Diacetil, também que se usa sempre na indústria de alimentos, que é grupo produzido pelo bactéria ácido láctico, que também tem uma importância no sabor de produtos de laticínios, porque tem esse sabor típico de manteiga, mas ao mesmo tempo ele tem uma propriedade de antimicrobianos, até foi a sua ideia para usar concentrações de acetil até no tratamento de tuberculose no início do século XX, que significa que a bactéria ácido láctico sempre foi explorada por antimicrobianos produzidos por ela e sempre foi parte de nossa vida. Já falei que o uso de bactéria ácido láctico produz bacteriocinas como atividade contra micobacterium tuberculoso. Esse é interessante porque em trabalho que fazemos junto com uns colegas da Universidade de Cape Town, mostramos que umas bacteriocinas isoladas de cocô, de salame, de busapos, é uma bebida tradicional que se bebe na Península Balcânica, feita pela fermentação de cereais, e observamos que uns dessas bacteriocinas têm possibilidade de inibir micobacterium tuberculose em muito bom nível. Interessante, claro, não vamos falar que essas bacteriocinas vão fazer novos medicamentos, novos antibióticos que vão matar micobacterium, mas ele pode ajudar. E pensa no outro ponto, um probiótico com uma atividade que tem uma atividade para diminuir o crescimento de micobacterium tuberculose vai ser ótimo, porque eu sempre faço esse relacionamento com a doença transmitida pelo contato sexual, como HIV. Lá, sua vida responsável dá para diminuir o risco, mas tuberculose se transmite pelo contato social. Imagina, você trabalha num supermercado, quantas pessoas você vai encontrar no contato bem perto cada dia? E se você é num país igual a Zimbábue ou África do Sul, onde a prevalência micobacterium tuberculose é muito alta, você precisa de um probiótico para essas pessoas que trabalham na parte de serviço para diminuir o risco para contratar micobacterium tuberculose, porque muitas vezes temos essa opinião que a boa medicina na verdade é prevenção, e se probiótico vai ajudar para prevenir desenvolvimento e contratar de doenças, essa é a melhor coisa, melhor prevenir que tratar. Agora, falei que no início o bacteriocinus foi considerado só como atividade relacionada genicamente a microrganismos, significa microrganismo de grão positivo vai matar grão positivo, tudo bem, mas temos evidência que podemos mostrar que bacteriocinus pelo bactério ácido lático dá para matar a esterica e recolhe, dá para matar a pseudomonocera ruminosa, essa zona de inribição que pode observar são um bom exemplo para o potencial desses micro-organismos e bacteriocinas dele nesse efeito. Incluído, junto com a colaboração com a Universidade de Buenos Aires, temos interessante observações sobre o efeito de umas bacteriocinas, nesse caso, bacteriocina produzida pelo Enterococcus multi, contra vários vírus, atividade antiviral. Eu não sou virologista, mas não preciso ser viologista para ver que 99,99% de inribição de vírus de herpes é um bom resultado. Quando vi resultados sobre missal vírus ou sobre poliovírus 50%, foi muito desanimado, mas o virologista explicava que esse resultado também se considera muito bom, porque poliovírus é um problema, é um problema que na realidade volta de novo para a nossa sociedade. Esse poliovírus, quando ele ataca uma criança, essa criança vai ser paralisada para a vida inteira e destruir a vida do futuro dessa criança. Claro, temos vacina, que é coisa ótima, é vacinação de um jeito de prevenir o desenvolvimento dessas doenças, mas também que está errado se temos um probiótico que produza metabólito que tem efeito contra esses vírus. Esse só ajuda em nada errado para ter um produto fermentado que tem um micro-organismo dentro, um probiótico dentro, que dê uma atividade contra o vírus e vai diminuir o efeito desse vírus. Também, os das bactérias ácido láticas, em esse caso é bactéria mesmo no bacteriocina, também tem efeito contra uns fungos, contra penicillium, contra asperguilus, epicocos, claro, não todos os micro-organismos dá para matar esses fungos, mas uns deles dá para funcionar. Essa foi a observação original que vemos na placa e queremos saber o que acontece no trabalho que foi desenvolvido junto com uma aluna minha, a Ivy Fugaban, que agora ela faz doutorado dela na Dinamarca, observamos muito interessante que várias cepas bacteriocinogênicas dá para enribir uns fungos, claro, temos que saber se essa é bacteriocina, se é outro composto, se é combinação de vários compostos, mas, de novo, se micro-organismos dá para diminuir esses fungos, usamos esses micro-organismos concultores tartar, dá para diminuir a presença desses fungos mais tarde no produto. Fazemos análise de que metabólito, metabolômica, para que tipo de compostos são produzidos esses micro-organismos que foram incluídos na pesquisa dele e observamos que uns metabólicos marcados em verde têm muita alta concentração. Nossa ideia aqui foi ser ácido fenil láctico, pode ser provavelmente mais importante, porque na literatura fenil láctico, é o principal composto que tem efeito antifungos. Só que outros compostos também foi muito alta a apresentação como metabólito produzido pelo ex-micro-organismo e também mais tarde fazemos análise desses produtos com produtos puros para ver se vai ser o mesmo efeito e observamos que na realidade efeito antifungal é um muito complexo processo associados com produção de vários metabólicos. Incluído em vários estudos já mostramos que podemos usar bactericina junto com antibióticos e para obter uma melhor atividade, um sinergístico entre antimicrobianos tipo bactericina junto com antibióticos. E nesse exemplo é a atividade de bactericina produzida pelo micro-organismo pedicocos pentosa isolado de fruta de marula. Fruta de marula é uma fruta típica da África do Sul que se usa na produção de bebida a marula. Só que chego com notícia muito ruim. A produção de bebida é associada com destilado não tem bactéria mais na bebida mas na fruta esse micro-organismo é bem presente ele é produtor de bactericina pedicina que junto com a ciprofuxacina mostra um efeito sinergístico na inribição de listeria Ivanov que usamos como modelo para a listeria monocitogenese. Mais importante bactericina pode ser aplicada junto com antibióticos podemos diminuir o uso de antibióticos e chegar no mesmo papel de inibir micro-organismos. pessoas que já me conhecem sabem que eu sempre gosto de colocar uns exemplos de história e aqui essa ideia de Paracelios que ele falava que tudo na verdade é tóxico só que depende de doses que dose vai se aplicar e chega para a pergunta bactericinas já são tóxicos ou são seguras? Interessante para observar que a nizina como exemplo tem uma dose de citoxicidade muito alta você precisa quase 7 gramas gramas 7 gramas por quilo nizina para chegar ao D50 significa uma dose muito alta essa dose é mais ou menos igual da citoxicidade de cloreto de sódio significa que nizina não tem citotoxicidade significativa para pensar que ele tem esse efeito tóxico tudo bem mas cada bactericina é diferente é uma estrutura uma sequência proteica como sequência típica significa se nizina é seguro não significa que outros bactericinas são seguros temos que evaluar temos que ver temos que investigar temos certeza que esses bactericinas outras bactericinas baseadas na sequência deles também não tem essa toxicidade e agora chega a pergunta como podemos usar esse ponto de citotoxicidade de bactericina já temos um estudo mostrava que umas bactericinas tem citotoxicidade muito alta contra células câncer mas eles tem citotoxicidade muito baixa contra células saudável esse abre outra porta para outro tipo de pesquisa como podemos usar citotoxicidade específica de bactericinas para tratamento de uns tipos de câncer que na verdade esse ponto pode ser explorar e para até desenvolver desenvolvimento de uns tratamentos de uns tipos de câncer tem já trabalhos publicados que mostrava que umas bactericinas citotoxicidade citotoxic como uns tipos de câncer esses trabalhos mostrava usava células cancerogênicas bactericinas igual a pedicina PA1 nizina plantaricina vários exemplos de tipos de células câncer e ao mesmo tempo essas células saudáveis que são no mesmo órgão não tem o mesmo efeito dessas bactericinas que como falei já abre um porto uma porta para desenvolvimento de novas aplicações e tudo isso é associado com especificidade de células câncer com uma especificidade de células saudável essa diferença pode ser reconhecida pelo bactericina ele chega interfere só com células que já tem especificidade que não são saudáveis incluído segurança de bactéria mesmo você tem bactericina pode usar bactericina como produto puro semi purificado depende da aplicação mas se você quer usar a célula produtora de bactericina tem que ter certeza que essa célula é saudável e não tem nada errado não vai prejudicar nossa saúde eu sei que agora é hora do almoço e mostrar uma comida para você não é melhor coisa mas tem produtos bosta bulgar igual a esse tipo de salame que usamos para isolamento de um micro-organismo lactobacillus plantarum e esse micro-organismo é um bom produtor de plantaricina mas queremos saber se bactéria mesmo ela é segura ou não vamos fazer várias PCR para procurar vários genes associados com resistência a bactericina vários genes associados com virulência e tudo isso e nesse panel de vários genes descobrimos que só cinco deles podem ser considerados como presente e potencial para ter uma expressão desse gene incluído um teste também mostrava que um deles nem se expressa mas em geral essa cepa pode ser considerada como segura porque maioria de genes presentes associados com virulência produção de aminas bacterogênicas associados com facilitar transferência genética horizontal ou resistência antibiótico não pode prejudicar a presença dessa cepa e não vai prejudicar nossa saúde notícia ruim que outros produtores de bactericina mostrava vários genes de virulência que significa sabemos que uma cepa tem status grau que significa general recognized mas esse é só uma guarda-chuva para cada cepa temos que fazer esse teste porque temos certeza que até gênero até espécies tem essa segurança eles não são tanto problemáticos mas cada cepa específica tem que se evaluar e ver que ela é segura de mesmo antes de sugerir ela ser aplicada chegamos no outro ponto de pesquisa que foi feito no meu passado e que ainda continua como alunos que tenho agora na minha orientação e no meu trabalho e agora é o outro ponto eu falei que a hora de almoço mostrar comida não é muito bom da água na boca mas na área da Bulgária tem vários produtos fermentados de legumes que se usa e que se produzam e aqui tem uma foto que é perto da minha cidade que é um sítio de Unesco com seus rochas específicas formados lá agora minha cidade aqui perto na esquina perto na fronteira com Sérvia Montenegro Romênia aqui na esquina mais ou menos 200 quilômetros de capital Sófia nesse trabalho queremos saber se podemos usar uns legumes fermentados e ver se podemos isolar uma cepa bacteriocinogênica desses legumes interessante que o nível de bactérias do lácteo dentro de produtos foi muito baixo deixa 4 deixa 5 que é relativamente baixo mas são produtos fermentados fermentação já baixou pH tem produção de vários ácidos orgânicos e tudo isso diminui e contribui na segurança isolamos vários micro-organismos de lactobacillus plantarum que agora se chama lactobacillus plantarum vários lactobacillus lactobacillus curvatus lactobacillus paracacea e pedococos pentosa como as enterroides enterococos féssium e todos esses micro-organismos são identificados pela maneira apropriada e até mostramos pelos métodos genéticos que são cepas diferentes porque você isola 5 isolados de um produto e tudo fica de mesma espécie tem que mostrar que esses 5 isolados na verdade são cepas diferentes que até métodos biomolecular para mostrar tudo isso tudo bem agora interessante que esses isolados esses cepas já porque mostramos que são diferentes tem uma atividade muito boa contra alistere monocitogenes contra outra alistere contra várias enterrocoquias resistentes a vancomicina também nada contra salmonella cletciela mas claro essas bactericinas pelo bactéria ácido láctico gram positivos e atividade contra gram negativo não é tanto comum para esse echerichia coli salmonella cletciela não foi lógico para ter uma atividade se tem muito bem ótimo mas se não tem não é fim do mundo agora importante também para não ter uma atividade contra a cultura starter e pode ver que a maioria de outras bacterias do láctico que são já consideradas com probióticos usavam em vários estudos mostrava resistência a essas bactericinas significa você tem algo produzido por uma bactéria que mata ruim mas não mata bom que é importante incluído fazemos análise para resistência a antibióticos tudo acordo de sugestões de EFSA porque EFSA fala muito bem documentos dele que para cada grupo de micro-urbanismos tem que selecionar antibióticos apropriados que se um antibiótico interesse que tem que avaliar para ver se tem resistência ou não também a atividade remolítica a atividade de gelatinase produção de aminas biogênicas e também degradação de muco tudo isso foi feito e já vemos que esses micro-urbanismos que isolamos desses legumes fermentados podem ser considerados seguros porque a maioria deles reage muito bem na presença de antibióticos os antibióticos matam esses micro-urbanismos significa não temos resistência a antibióticos e essa resistência não pode ser problema preocupante porque você não quer introduzir micro-urbanismo como resistência a antibióticos o que é problema e que pode gerar mais problemas no futuro porque tem que pensar no uso desses micro-urbanismos na problemas no processo de fermentação de outros produtos ou com probióticos e não poderemos comprometir segurança incluído o interessante foi para ver que esses micro-urbanismos dão uma boa sobrevivência quanto foi investigados na sobrevivência na parte gastrointestinal ele sobrevive vem significa ele pode entrar pelo boca passa pelo nosso estômago vai sobreviver vai na parte gastrointestinal e vai sobreviver também significa pH baixo não vai atrapalhar muito devido a esses micro-urbanismos entrava na parte gastrointestinal também sais bilhares não vai ser problema para eles ele dá para chegar na parte baixa de gastrointestinal e apresentar a atividade dele lá incluído hidrofobicidade é outro ponto interessante para saber porque hidrofobicidade é considerado como argumentos para saber se esse micro-urbanismo dá para fazer adição na parte da nossa mucos na parte gastrointestinal e tudo isso é um teste fácil para fazer mas depois facilita a sua pesquisa quando você vai para modelo de células ou modelo de animal para já saber que são melhor candidatos para a próxima etapa não precisa matar muitos camundongos para saber que uma coisa que dá para fazer na placa pode dar ideia para você que ir para o teste com animais mas também queremos saber mais não queremos só micro-urbanismos que vai produzir bactericinas mas micro-urbanismos que pode produzir gava que pode produzir também antioxidante interessante que esses micro-urbanismos isolados de legumes fermentados maioria deles foi produtores de gava e produzir uma quantidade suficiente para considerar usar esses micro-urbanismos com probióticos até produzir gava in vitro dentro em vivo na verdade dentro do nosso corpo e melhorar a produção desse metabólito considerado como importante para a nossa saúde incluído antioxidante é outro ponto antioxidante pode ser produtos químicos claro mas não queremos mais produtos químicos na nossa comida queremos diminuir a presença desses produtos podemos pegar por várias frutas vermelhas só que esse é mais complicado não temos essas frutas vermelhas ano inteiro fresco para ter antioxidantes por frutas e legumes Brasil é um país que tem frutas ano inteiro mas também um deles é difícil nos momentos para ter para esse micro-organismo pode servir como alternativa da produção de antioxidante investigamos esses micro-organismos isolados de frutas de legumes fermentados para produção de vários antioxidantes e fazemos vários testes para ver se eles podem ou não podem produzir se tem efeito antioxidante em vários testes claro temos controle positivo produtos químicos muitas vezes foi ácidos ascórbicos você dá para ver que uns deles chegam perto de controle outros são menos no outro teste feito para ferricorn cheletic activity dá para ver que também uns são menos outros mais mas não temos panacea não temos uma coisa que pode fazer tudo esse é importante porque não temos panacea não temos uma fórmula que vai fazer tudo temos combinação de vários micro-organismos cada um tem atividade diferente e desse jeito vamos conseguir para ter efeito final em caso de hidroxia radical cabinage activity a maioria das cepas teve atividade muito comparável com controle positivo com ácido escórbico uns deles lactobacillus par cássia tem muito baixo mas ele tem melhor atividade em outros casos também o outro teste mostrava outra cepa plantaram 15 que foi melhor que outros de novo 15 apareceu muito bem quanto foi associado com lipid par inhibition rate até melhor que controle mas também volto na ideia original uma bactéria não vai fazer tudo temos que usar uma combinação de vários micro-organismos para esse ponto novos probióticos não é bactéria pura em combinação de vários micro-organismos e cada um contribui na maneira diferente na formação de efeito adicional uma produz mais antimicrobianos outra produz outro antioxidante outra produz agaba e tudo junto como um produto um complexo probiótico na realidade dá para fazer um efeito melhor para a saúde em conclusão dessa história com esses micro-organismos isolados de legumes fermentados podemos falar que esses legumes são muito ricos em micro-organismos saudáveis interessante que esses produtos fermentados são produzidos de maneira caseira sem uso de cultura starter legumes que são produzidos para próprio consumo e que são normalmente na região ecológica também esses micro-organismos produzem bacteriocinas proteínas como atividade antimicrobiana eles podem produzir vários antioxidantes eles têm potencial probiótico e também propriedades tecnológicas têm que se evaluar dar uma investigação em situ em vivo para saber que eles na verdade podem ser considerados como probiótico e para terminar eu gosto de fazer esse slide porque nunca fica com medo para ficar inovativo e criativo só lembra que a Arca de Noi foi criada por uma pessoa só que nunca estudou na universidade foi uma pessoa que foi ele mesmo essa construção mas lembra que foi orientador dele e ao mesmo tempo a Titanic Costa Concórnia foi construído pelos profissionais e você sabe muito bem que a Arca de Noi sobreviveu e Titânica em Costa Concórnia foi profundo de mar e com esse ponto quero agradecer sua participação nesse seminário hoje aproveita seus produtos fermentados incluindo seus legumes fermentados porque eles são fonte enorme e rico para bactéria ácida láctica essas bactérias ácida láctica podem contribuir para nossa saúde para nossa pesquisa porque podemos isolar elas descobrir que é metabólito responsável por esses processos fazer uma pesquisa apropriada e mostrar porque como funciona e também vou usar essa oportunidade para fazer uma propaganda de uns eventos que vai chegar em breve primeiro esse congresso que vai ser em Praga em junho progresso probiótico que já chegou na 17ª edição um evento que vários especialistas profissionais na indústria da academia vão encontrar sobretudo sobre probióticos e sempre temos uma parte reservada para micro-organismos incluído outro evento que vai ser em julho esse ano na Espanha que é o evento mais importante na área da microbiologia de alimentos FUTMICRO 2024 que também é um evento que é uma referência sobre a microbiologia de elementos incluído evento que tem processo de organização no próximo ano que vai ser organizado pelo Iacult aqui em São Paulo que vai ser na 27 e 28 de março próximo ano aqui na hotel perto de shopping Ibirapuera e com nossa esperança que esse evento vai ser não vai ser só uma edição mas também várias edições no futuro muito obrigado para a sua presença quero também agradecer todos os meus colaboradores que eu tive no meu passado começava pelos colaboradores de Nova Zelândia de Maceio University e também de Bliss Technology de uma empresa que produz bacteriocinas usadas na área de saúde bucal também vários colegas de Coreia do Sul Malásia e Indonésia passamos pelo África do Sul da Universidade de Stellenbosch várias universidades na Europa de Rússia da França Alemanha Eslovênia Eslováquia Bulgária Itália Portugal França Estados Unidos Redgrass University e várias instituições aqui no Brasil e na América Latina pelo Colômbia Venezuela Argentina aqui a Embrapa uma colaboração muito forte que eu tive no ano passado e que espero que vai continuar já temos uns projetos em desenvolvimento colegas da Unesp da Viçosa Universidade Islada e Nordeste e claro todos os colegas da USP que é um excelente lugar para gerar novas ideias e desenvolver essas ideias se você tem algumas perguntas pode mandar e-mail pelo meu e-mail da USP ou pelo meu e-mail da Bulgária os dois funcionam muito obrigado pela sua presença e obrigado pelo convite para dar uma possibilidade de compartilhar que eu faço nos últimos anos e também fazer acreditamento de alunos que trabalham comigo que são sempre eu falo que são futuro da ciência obrigado Slav muito obrigada você me escuta? sim ok muito obrigada pela sua excelente palestra muito importante na atualidade reconhecer o poder dos probióticos nesse sentido a gente abre para as perguntas enquanto as perguntas vão chegando eu gostaria de fazer uma eu trabalho com doenças de pele especificamente com melanoma e para melanoma a gente sabe que alguns medicamentos que envolvem inibidores específicos de alguns oncogênese específicos o que a gente chama de terapia oncogênese dirigida muitas vezes são utilizados com alguns probióticos ou com uma probiótico como adjuvante como uma terapia paralela aliás então eu gostaria que você falasse um pouco disso se você tem alguma informação sobre papel de probióticos ajudando em terapias para câncer por gentileza então esse é um ponto que tem muito desenvolvimento no último ano porque já sabemos claro probiótico não é medicamento probiótico ajuda não vamos pensar que uma bactéria vai eliminar problema mas ela pode ajudar agora temos um artigo que foi submetido duas semanas atrás é uma revisão sobre vários probióticos na parte higiênica incluído probióticos que são para tratamento de problemas na pele na cabelo na nanounhas tudo isso já existe temos umas sugestões problema é que muita gente pensa que probiótico vai resolver problema claro que não ele vai ajudar agora chegamos no outro ponto probiótico é bactéria viva que vai ter que fazer processo mas agora já temos outro termo pós-biótico em termo pós-biótico você tem bactérias mortas tudo junto com metabólicos mas bactéria morta que também tem atividade beneficiais já tem evidências que pós-bióticos podem se usar até o tratamento de hílico bactérias pilúrias dá para funcionar e funciona tem esses produtos que existem no mercado agora trabalhos que mostram que uns metabólicos incluindo bacteriocinas podem matar células câncer bem seletivo esse tema essa revisão que mostrei que não é tanto nova que não tem quase mais quase 10 anos que já existe tem muitos trabalhos que aparece mais e mais nosso experimento que fazemos com células de câncer de mama mostrava também que nossos bacteriocinas teve efeito contra a célula câncer mas não contra a célula saudável só que depois parou causa de financiamento espero que vai voltar nesse ponto que é um ponto que eu quero desenvolver mas já pelo câncer de pele é muito mais fácil porque você vai destruir a célula câncer na pele é muito mais fácil para eliminar e já temos trabalhos que mostram que pode ser usado agora tem que procurar célula apropriada e bacteriocina apropriada e não só bacteriocina pode ser outro metabólito produzido por bactérias do lático e não precisa ser probiótico pode ser um pós-biótico nesse caso você sai fora desse problema mas eu não quero colocar bactéria viva tudo bem você coloca bactéria morta coloca metabólito pelo jeito que você aplica pode ser pós-biótico pode ser metabólito purificado e se ele tem esse efeito porque não pode ser usado é um trabalho que eu gosto que tem esse potencial e já colegas lá na Irlanda eles usam para modificações de estrutura de proteínas para melhorar essa atividade sim e nesse seguindo essa ideia tem alguns colegas dos Estados Unidos que utilizam o transplante fecal das fezes para o paciente tentando promover uma melhora dessas bactérias para ajudar na resposta à terapia então seria as bactérias pré-bióticas esse também é um outro ponto que merece um pouco mais atenção essa terapia de transplante fecal não é nova é uma coisa que existe já séculos só que no último ano ganhou muito atenção porque mostrava que dá para melhorar até diminuir algumas doenças se você foi imagina a situação você foi com covid você foi na UTI você recebeu um coquetel enorme de antibiótico você destruiu sua parte gastrointestinal o causa tem que salvar você não tem outro jeito tem que usar antibiótico só destruição de parte gastrointestinal de bactérias lá gera outro problema esse desbalance antimicrobiano no corpo tem que restaurar e começava a colocar probióticos há uns que falavam ok vamos fazer transplante fecal só que transplante fecal não pode ser considerado como probiótico o causa de fato que você não sabe que tipo de bactéria você tem lá em probiótico tem que saber exato que tipo de bactéria até as espécies até a cepa em transplante fecal você pega uma microbiota saudável de uma pessoa e coloca na outra normalmente você faz contra parente no Japão já existe bancos que você faça doação sua própria microbiota fecal eles guardam para você nas condições apropriadas quanto você vai precisar eles vão dar de volta para você essa já é uma outra etapa mas de uma maneira que mostra a importância da parte gastrointestinal de microbiota lá porque tudo depende do nosso gastrointestinal se você chega num desbalanço imagina você não tem micro-organismos lá de bactéria fungo vai crescer e fungo cresce já chega outro problema ele salvava você de covid comece tanto antibiótico mas você entra no problema de fungos e tem que corrigir esse problema para esse é importante o uso de probióticos incluído esses transplantes fecal pode ser um jeito já se usa e é jeito de diminuir algumas doenças especialmente com clustridium enquanto tem essa infecção de clustridium um de manelo um jeito que dá para aplicar muito interessante professor Slav e eu gostaria vou checar aqui se temos alguma pergunta não temos nenhuma pergunta mais eu gostaria de abrir o microfone para você novamente se você quer fazer as considerações finais antes de encerrarmos então obrigado para pessoas sacrificando de almoço participando nessa palestra então é coisa que eu gosto de trabalho eu trabalho com bateria ácido láctico dentro meu na verdade meu mestrado depois doutorado depois na experiência que eu tive lá na África do Sul onde foi como pesquisadora visitante depois no Brasil e também outro ponto eu quero colaborar com colegas essa aqui da USP se alguém tem interesse uma ideia exata ideia louca por que não ideia louca como falei pode dar uma coisa certa incluído a gente da Microbiologia Clínica são excelentes colaboradores porque eu tenho bactéria boa mas eles tem bactéria ruim eu tenho que matar bactéria ruim né essa colaboração também ajuda é muito interessante para ter essas colaborações eu estou parte do centro de Fork Fork tem uma infraestrutura dirigida pela professora Bernadette ela tem também visão muito boa para o futuro como podemos usar às vezes também ela teve uma ideia bem louca que eu falei não vai dar certo mas depois vamos nessa direção e deu certo é incluído como eu falo alunos são futuro de ciência tem que envolver alunos para também participar nesse processo porque pesquisa é um processo complexo e também transferência desse conhecimento porque sem transferência de conhecimento vai parar tudo não faz sentido tem que continuar muito bom excelente professora Slavia eu mesma vou procurá-la porque eu trabalho com câncer de pele do tipo melanoma resistente e gostaria muito de falar com você sobre o possível uso das pós dos pós bióticos junto às culturas para avaliar crescimento citotoxicidade ativação de genes específicos muito obrigada foi excelente sua palestra desejo muito sucesso em suas pesquisas no futuro e a nossa faculdade agradece pela sua presença aqui nesse seminário super esclarecedor da sua linha de pesquisa muito obrigada novamente obrigada a todos especialmente a Ana Maioral pela assistência para viabilizar esse seminário e também a Cleo da nossa assistência de pesquisa por viabilizar esse seminário muito obrigada e boa tarde a todos obrigado e até próximo um abraço e aí e aí e aí Obrigado.